Pra todas as minas firmezas, pra todos os carapetes, vai começar mais uma, na Paraná do Oeste, vai lá fora. Aê, aê, sem maldade, sem maldade, sem maldade, do Santos, tô te estranhando hoje. Mó de bote, tô te estranhando hoje. Mó de bote. Quer um desafio? Tô lendo. Eu não sei rimar, desculpa, eu amo vocês, mas eu não sei rimar. Eu lembro de você pro Graja, hein? Pode faria, hein, pode faria. E aí, família, batalhado a leste, o bagulho é a trincheira. Onde é a batalha? Ó, batalha da leste, o bagulho é a trincheira. Só sobrevive quem manda a verdadeira. Batalha da leste, o bagulho é a trincheira. Só sobrevive quem manda a verdadeira. Ei, 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 ei. Primeiramente, eu gostaria até de agradecer a todo mundo por colocar, assistir e ver. Um espetáculo que as minas deu hoje, mas cê sabe que a gente não faz isso de hoje. Estamos fazendo todo dia da semana, dos cara que julgar e não achar a gente bacana. Não quer cê ter espaço pra nós, mas cê tá ligado que cê é espaço de voz. Conquistado por todas nós, porque quando eu rimo com essas minas eu nunca me sinto a sós. Mas sinceramente, freestyle e dariel, não vou esquecer do mano Lacabel. Que é importante lembrar de toda visibilidade, porque na edição das mina é diversidade. Então vamos todo mundo se conscientizar e ocupar cada um o seu lugar. Fazer um freestyle que é sem problema, gratidão pela final minha mana Ravena. Essa mina é minha irmã de coração, muitos anos da minha vida ela serviu como inspiração. Pra eu hoje tá continuando, sinceramente. Vou agradecendo e fechando os planos. Muito obrigada a todos os cabra da peste, hoje eu venci a leste. Sacifazão mais uma vez, dona Leste, é assim ó. Nasci com a perna, mas não nasci, sabe não andar. Já sei pra quem nasci, tô aprendendo a trilha. Se você sente que tem um motivo pra viver, não se arrependa que seu sonho te concretiza. Se o caço a pele te imprimina, se na bordagem o fornado quiser te forjar. Cidadão vão tá gravando e não vão se mover. Vão pôr sua vida negra, importa ver ou tu morrer. Pretos se ladram, pra ele já é primitivo. Nossa carne também sempre somos sensitivos. Minha arma é minha caneta, presa sem motivo. Depois solta a cana, ele solta os distintivos. Que era menor na quebrada, poderia ter. Ou pintado alguma era a própria evolução. Mas pra mim isso é discurso de quem não vê. Que muitos daqui não tiveram outra opção. Fim é sempre igual, pra eles já é normal. Eu fiz minha compra do mês na loja de um real. Eu almoçando o grau, rancho português. Seu pai tá de Lamborghini, o meu pai tá de C3. 2006, obada, sem placada nada. Os vermes tão ocupados, batando naia da praça. Com a paleta de corotulando nossa raça. Proveita louco mal, amanhã tu vira caça. Queimando seis alis vazia, no návio negreiro. No quilombo a união, fez os momentos verdadeiros. Alta periculosidade, eles têm o freio. Presente em 27 estados brasileiros. 7, 7, 7, cruzilhada. Sou Rabena, 7, sou, subi, sou, dandara. 7, cruzilhada. Sou Rabena, 7, sou, subi, sou, dandara. E parte do detalhe, a minha pele esgancara. Não é falta de marra, é falta de verba. Eu tenho o punho cerrado e ele tem tudo o que erra. Demo, graduado, esse boy não só fala merda. O sistema não deixa de ser sistema se ele for nós. Existe democracia e alguém que tem mais voz. Equidade é humana, ainda fica em boita, tá? Se a igualdade foi plantada, ele fez sabotar. E eu, tipo, cê ouviu, então. Tinha que ser entio, o apocalipse surgiu. Estamos por um fio, cenário do Brasil. Os menores fugiu. As mina passando, os barbados fazendo fio, fio. Quando a barca para esquematizada, com o bote. Campana para assinar, os menores corrigam a coiote. Toda bem da estrangeira, perguntou de abiqueira. Eu vendi a de 10 por 30 numa brincadeira. É só isso mesmo, rapaziada. É uma letra minha, ele orando na parada. Família, muito obrigada a quem colou. Fala para a Carinhão, para a entrevista com a campeã. Para o botão.